Tem um morrendo aí, velho. Esse aí é escandaloso demais, velho. Será que é o Tom Tom? Não, não. Olha lá, tá vendo? Ela fogou, fogou. Olha, tá fogando, tá fogando, ó. Tá fogando, tá fogando, tá fogando, tá fogando. Olha, cala a vida. Olha, menino. Olha, cala a vida. O outro tá rindo. A menina já entrou na frente. Ela tá fogando mesmo, velho. Ela tá fogando mesmo, velho. E nós fomos pra menina e tirando a ração, né? Exatamente. They tell you that. That's pretty! E agora, o que eles vão fazer? Eles vão tomar os brisletos. Não mais para eles. Eu acho que ele não esperava que ele falasse na área dele Agora ele vai arrancar o Brasil aí É lógico, ele viu agora É o velho poesinha aí Aô, também não sabe nadar, não, olha lá Viu o cara que não sabe como fazer isso, olha lá E a gente só aqui falando, viu que tem um lá O cara tá morrendo Bem que eu falei, lembra? Tem um morrendo aí, olha Pô, eu de verdade Eu achei que tava brincando Só o que eles vão fazer agora, eles vão deixar Arranca o negócio no braço dele E ele não brinca mais O meu sogro frugou ano passado Arrancara rapidinho Esse gordinho lá não aguentou não Sacanfa Mas até eu afogava com a salveira Isso que ia falar Mas eu ia se fingir assim Eu que não Eu ia fojar uma coisa mais Entendeu? Respiração boca a boca É lógico, cara É perigo até apaixonar pela menina O cara tá morrendo Os caras que jogaram ele agora Você viu lá? O cara deu um braçalho Agora vai falar o nome dele Telefone, celular e tudo Trabalho Entendeu? Telefone, celular e tudo Tchau 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 Tchau